Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim gravar um maqui e fala pra vocês Eu não fiz um roteiro assim do que eu precisava falar, do que eu queria falar Tipo, eu pensei, eu preciso fazer maquiagem pra gravar vários vídeos hoje Então por que não gravar um maqui e fala? Então eu fui falando assuntos que veio assim na minha cabeça Assuntos que estão assim no momento assim da minha vida Eu espero muito que vocês gostem Eu falei bastante pra quem me conhece assim bem assuntos Sabe que eu falo pra caramba Então eu espero muito que vocês gostem E bora conferir, saber das novidades e acompanhar essa bela make que eu fiz E é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Hoje eu vou dar pra vocês um maquia e fala, né? Como eu já disse na introdução, porque assim, eu fiz uma introdução pra esse vídeo Legal! Tô bem louco! Eu vou dar uma maqui e fala pra vocês, então vamos lá Hoje eu queria falar... Gente, assim, eu não fiz um roteiro do que eu vou falar Eu vou falando o que vier na minha cabeça Porque eu... Nesse dia, assim, ah, vou ter que me maquiar pra fazer um vídeo Então eu vou fazer uma que fala É... Eu não fiz roteiro, não escrevi temas que eu preciso falar com vocês Eu vou falando aleatoriamente o que vier na minha cabeça Enfim Antes eu preciso falar com vocês Que vocês vão me ver em vários vídeos Com o cabelo preso dessa forma, assim, puxadinho pra trás Com o afropuff, que chama Já estou super entendida de cabelos afros Mas isso é assunto pra outro vídeo Então vocês vão me ver bastante com o cabelo assim Porque eu ainda não me acostumei com o cabelo natural E eu também não me acostumei, ainda não aprendi a fazer penteados diferentes Coisas diferentes, assim, pros cabelos afros Então vocês vão me ver bastante, assim, mas eu vou fazer o possível Pra eu aprender a fazer outros tipos de penteado Pra não ficar uma coisa muito chata, repetitiva Empolgante Então vamos lá Eu não vou fazer uma maquiagem, assim, super... Não sei Pode ser que eu mude a ideia Vocês vão ver em ruídos também Tá chovendo E eu tentei outro dia, num vídeo, gravar com o microfone do celular Mas eu não gostei muito porque fica estranho A voz sai primeiro do que o vídeo Ficou meio estranho, eu não gostei muito Então não sei se eu vou continuar tentando fazer isso Mas enfim Acho que esses eram os recados que eu tinha pra dar pra vocês Vamos começar Eu vou gravar mais vídeos depois desse, né Vou gravar vários vídeos Então eu vou fazer minha maquiagem Então eu vou pegando aqui Eu não vou ficar mostrando muito o que eu tô usando, não Porque geralmente é a mesma coisa De sempre Então vamos lá Fazer minha pele aqui Porque tá precisando, hein Então vamos lá, gente Eu não sei o que eu quero começar falando com vocês Porque eu não tava com esse vídeo nos meus planos Então Eu vou maquiando aqui E vou falar Assim, a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando Assim, com muita vontade de saber É por que que meu cabelo tá natural agora Por que que eu tô fazendo uns mistérios Assim, eu comento uma coisa com vocês aqui E não falo o que realmente é Mas muitas pessoas já devem imaginar do que que eu tô falando E Muitas pessoas também devem estar super curiosas Pra saber o que que tá acontecendo O que que eu tô fazendo nesse mistério todo Eu infelizmente ainda não posso Não é uma questão de poder, gente Poder até posso contar pra vocês Mas é uma escolha pessoal Minha Então Eu não tô pronta pra falar agora sobre isso Porque Não sei Eu acho que ainda não é a hora Eu tive uma experiência de Planejar uma coisa na minha vida Fazer planos de uma coisa Começar a pôr esses planos em prática E comentei muito com as pessoas Assim, com amigos, parentes, enfim Comentei muito Fiquei comentando com todo mundo Que eu queria fazer E isso acabou Eu percebi que isso foi ruim pra mim Porque Acabou dando errado Os planos que eu tava falando em prática O que eu tava fazendo Acabou dando errado E eu acredito que seja por esse motivo Por eu ter Aberto demais na minha vida Para as pessoas E assim, mesmo que sejam pessoas da família mesmo Amigos e tal Sempre tem aquele que vai torcer contra Que vai pensar Ah, mas isso não vai dar certo Você não é certo pra isso Você não é certo pra isso Você nunca vai chegar a fazer isso Enfim Isso não é um tipo de coisa pra você Então sempre vai ter essa pessoa Que vai É... Vai torcer contra Vai Negativar Enfim Vai colocar sempre aquela negatividade Negatividade Não sei Enfim Enfim Vai colocar aquele peso em cima dessa coisa Pra que dê errado Então a partir desse momento É... Eu parei pra pensar Que assim Eu falar demais pras pessoas Sobre os planos que eu tô tendo na minha vida Isso acabou me atrapalhando Então não que vocês É... É... Fossem fazer isso Eu não sei Mas cada um tem sua cabeça Mas eu quero assim Contar tudo pra vocês Só que eu quero esperar Que essa coisa se concretize Realmente assim Que eu veja Não, agora eu posso contar Agora tá tudo certo Não tem... Como dar errado mais Já foi Sabe? Então eu tô esperando o momento certo Pra contar pra vocês O que que tá acontecendo na minha vida Porque assim Eu estou muito feliz Muito feliz Gente, eu tô cabendo De mim De tanta felicidade Mas é isso Tá, gente? Eu encontrei assim A minha paixão Eu sou fã De várias blogueiras Vários Vários mesmo Acompanho vários canais Vários blogs Claro que eu tenho os meus preferidos Assim que eu entro mais vezes Que eu acompanho com mais frequência Mas eu acompanho várias Várias, várias blogueiras E youtubers E... Como eu tô nessa... Nesse momento de renovação Assim na minha vida De novidades e tal E como eu tô com o cabelo cacheado agora, né? Assumir o meu crespo Eu comecei a procurar canais É... Cacheados, né? E aí eu... Eu já era inscrita no canal dela Que é da Raizane Cássio Eu já era inscrita no canal dela Só que eu não acompanhava Eu não... Me chamava É... Não tinha aquela coisa assim Que me chamasse a atenção Esse é o... O famoso preconceito, né? Antes de você assistir o vídeo da pessoa Você já julga ela Né? Sem conhecer Você já imagina Ah, não vou gostar Porque eu não vou gostar E... Eu confesso Eu tive isso mesmo Eu achei Não me interessa muito o canal dela Não acho que eu não vou gostar Mas eu paguei língua E... Gente, eu tô... Apaixonada Pelos vídeos dela Ela também tá me ajudando muito De uma forma, né? Ela tá me ajudando muito na minha mudança Sério Demais É... Porque... Quem conhece ela Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês Mas quem conhece sabe que ela é... Ela tem o cabelo cacheado e tal Enfim Mas não só por questão do cabelo Assim... Dessas coisas Ela tá me ajudando, gente Porque eu comecei a assistir os vídeos dela O vídeo que eu assisti foi da história do cabelo dela Enfim Como ela... É... Se... Aceitou do jeito que ela é Realmente E aí eu assisti Aí eu fui assistindo um vídeo atrás do outro Um vídeo atrás do outro Porque eu fui ficando viciada Viciada E... Eu comecei a perceber, gente Que os vídeos dela São muito bons Sabe? Muito, muito bons Eu, tipo... Fico assim Gente, como é Que eu não assistia ela antes? Por que que eu não assistia ela antes? Porque os vídeos dela Eles passam... Gente, muito boa Muito, muito, muito boa Mensagens de vida, sabe? Assim... É... Incentivo Ajuda mesmo É... Ela tem uma... Uma fé muito forte Então isso... Sabe? Acaba... É... Refletindo nas pessoas Eu posso estar falando uma grande besteira Mas você assistindo os vídeos dela Você começa a ter uma coisa assim Gente... Como é que eu não pensei assim? Que eu não pensava assim? Como é que eu não levava a vida desse jeito, né? Com essa visão que ela tem Ela tem uma visão pra vida assim, sabe? Assim... Tudo bem Ninguém é perfeito É... A vida de ninguém é perfeita Mil maravilhas Mas parece que ela sempre consegue Deixar a vida dela Mesmo com os problemas Deixar a vida mais leve, sabe? Uma coisa... Assim... Não tem como explicar, gente E eu... Sabe? Eu tô nessa fase de me descobrir De mudança De conhecer coisas novas De experimentar coisas novas Claro De aceitar meu cabelo Eu fiquei Gente, eu não vou conseguir Não vou conseguir Isso não é pra mim Eu prefiro meu cabelo liso Eu prefiro... Sabe? E eu fui vendo os vídeos dela E fui percebendo Porque... Acho que em primeiro lugar A gente tem que se amar, sabe? Não importar... Assim... Com o que as pessoas vão achar O importante é o que a gente sente Se a gente tá bem com isso As pessoas acharem alguma coisa É resto, sabe? Cada um com a sua opinião E você com a sua E... Sabe? E ela me trouxe isso Ela me trouxe um pensamento diferente Eu comecei a ver a vida De um jeito diferente Tipo... De parar de dar muita importância Para o que os outros falam, sabe? É... De pensar em mim Em primeiro lugar No meu bem-estar No que eu gosto mesmo O que vocês acham? Como assim eu tô nesse momento Revival? Estou nesse momento Mudança Vida nova Coisas novas Experiências novas Coisas diferentes, né? Como eu tô nesse momento Eu estou querendo mudar algumas coisas Eu vou trazer conteúdo novo Aqui pro canal Pro blog Mais voltado Pra área da moda E... Eu queria saber de vocês Pra quem me acompanha aqui Pra quem me acompanha no blog O que que vocês acham Do blog, gente? O que que vocês... Eu preciso saber Porque eu... Eu tenho que saber O que que vocês gostam O que vocês não gostam Pra mim Poder fazer, né? Porque... Eu preciso saber e tal O que que vocês gostam? Se vocês gostam mais de moda De maquiagem De beleza De dicas de moda Sabe? O que vocês gostam de ver num blog? Porque a minha irmã ontem me falou um negócio Que eu fiquei pensando Assim... Eu até discordei na hora Mas depois eu fiquei pensando Que ela perguntou Se eu não precisava ter um foco no meu blog Sabe? Um foco Tipo, ah, vou falar só de moda Ou então vou falar só de maquiagem Ou só de cabelo E eu fiquei pensando Será que eu preciso mesmo ter um foco? O que que vocês acham? Vocês acham que aqui no canal Ou no blog Eu preciso falar Eu tenho que falar só de moda Só de cabelo Ou só de maquiagem Ou só de... Sei lá Ou vocês acham que Eu devo abordar todos os assuntos Tipo, moda, maquiagem Beleza, vida Eu gosto muito de falar de vida, gente Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de vida Eu gosto de falar de moda E... E eu precisava saber disso Porque... É complicado, né? Quando a gente não sabe Se as pessoas gostam Ou não Gente, vocês poderiam deixar aqui nos comentários pra mim Por obsequio O que vocês acham que eu devia fazer? Eu devia continuar do jeito que tá? Abordando todos os assuntos praticamente Porque eu acho que eu abordo todos os assuntos Ou vocês acham que eu devia focar somente em um assunto que eu mais goste? Pra ficar melhor Porque eu acho assim Que é bom a gente falar de diversos assuntos, sabe? Falar de maquiagem Falar de moda De música De aplicativo De celular De... É... Vida, assim Gente, vida é a melhor coisa que nem pra falar Experiências de vida Sabe? Tipo um papo entre amigas mesmo, sabe? Ou vocês acham que eu devia só focar em um assunto e só falar? Porque eu acho que se eu focar só em um assunto, gente Fica muito... Muito... Parado, sabe? Muito só aquilo Só... Se eu vou falar disso Eu disse disso Eu acho que a gente tem que ter uma diversidade Tem que... Sabe? Eu posso estar errada Mas deixem aqui nos comentários também Por favor O que vocês acham? Se vocês acham que eu devo falar só de um determinado assunto Ou eu devo falar de todos os assuntos E alguns a mais Ou eu devo continuar do jeito que eu estou Com o canal E com o blog Natal agora Quem tá animada pro Natal? Gente Natal Tem isso também, né? Que tá acontecendo comigo Natal Isso acontece todos os anos O Natal pra mim Vai chegando Eu vou ficando tão feliz Gente Eu amo o Natal Amo, amo, amo muito o Natal É uma época do ano Que eu fico Tipo Muito diferente Sabe? Eu fico assim Eu fico mais feliz Eu fico mais animada Eu fico com uma paz Dentro de mim Muito grande Sabe? Eu vou Assim Às vezes eu escuto alguma coisa ruim Eu, tipo Fecho o olho Ou respiro fundo E cheio que nem escutei Sabe? Eu fico muito, muito Muito leve Muito Calma Mais ou menos Eu fico mais ou menos calma Quando tá chegando o Natal Eu amo o Natal, gente Tem que eu faço alguma coisa de Natal? Tipo Uma maquiagem Um cabelo Um look Ou vários looks Ou vários cabelos Ou várias maquiagens de Natal De ano novo Eu não sei Eu tava pensando em gravar Montando a árvore de Natal Da Aqui de casa Mas Eu não sei se eu gravo pra vocês Porque né? Natal Árvore de Natal Cada um monta a sua Do Seu gosto e tal Enfim Deixem aqui nos comentários O que vocês acham Que eu devo gravar Tutoriais de maquiagem Pro Natal Ou Dicas de moda Pro Natal Para melhorar meu Assistir meus vídeos Vocês devem ficar assim Gente Essa menina fala Porque tem pessoas assim De família Que eu não falo muito Sabe? Tipo Festa Assim De família Dependendo Eu não falo muito não Minhas pessoas devem ficar assim Meu Deus Ela fala E ela fala muito E eu falo muito Gente Eu falo demais Ainda mais quando eu tô sozinha Assim Igual gravando vídeo Nossa Fala igual pobre na chuva Aí vai Chega Eu perdi um familiar E eu fico muda Ai Deus Mas é uma coisa da vida Isso vai mudar em breve Em breve Eu vou estar falando muito Com as pessoas Com os familiares Porque né A gente tem que falar Tem que se comunicar Tem que mudar Né gente Tem que mudar Então Gente Batom é uma coisa que eu sou apaixonada Então eu tenho vários Eu peguei vários Ai Eu trouxe vários batons Pra me ter uma opção Uma que a gente tá bem discreta Como vocês podem ver Que só uma rosinha Com uma sombrinha Mais Pérolazinha Então eu tenho várias Opções Mas eu já tenho Um em mente Do que eu quero usar Tem o Psyl Que é um nudezinho Tem Esse aqui Maravilhoso Que eu sou apaixonada Super inverno Que é o Marsala Tem esse aqui Que é o Andréia Que também É nessa pegada inverno Tem o Fucsia Que eu gosto bastante Também Que é um Rosa mais Roxo Assim Tem o Candy Candy Matte Da Anaconda Gente Anaconda é maravilhosa Eu amo ser marca E tem o Love Matte Que é um tom Mais avermelhado Muito bonito Mas Como eu já tenho Em mente Eu vou usar ele Que é o Marsala Gente Esse batom É um bafo É um bafo Gente Essa foi a maquiagem De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu não sei se eu falei muito Ou se eu falei tudo Que eu precisava falar Mas eu sei que eu falei Mas enfim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça De clicar aqui no gostei Pra eu saber Que vocês gostaram Se inscrever no canal Pra me ajudar A crescer a cada dia mais E a fazer mais vídeos Pra vocês Não deixe de comentar Aqui embaixo O que vocês acharam Desse vídeo O que vocês acharam Da maquiagem O que vocês acharam Do É E Eu estou sentindo Uma treta Deixem aqui também Nos comentários O que eu farei Durante o vídeo O que vocês querem Que eu aborde mais Se eu aborde só um assunto Ou se eu aborde vários assuntos No canal e no vlog Se vocês querem Tutoriais pro Natal Tanto de Maquiagem Conta de cabelo E look E é isso Então vocês vejam O videozinho todo aí E dê sua opinião No final Aqui nos comentários Pra mim Tá bom Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau